Olá pessoal, bom dia. Eu estou aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Rua da Ajuda. Só para localizar, ali é a estação Carioca do metrô. Essa aqui é a Avenida Rio Branco. Essa é a Avenida Rio Branco, onde já tem vários vídeos aí no canal mostrando a Rio Branco. Mas eu vim fazer, mostrar para vocês a tradicionalíssima leiteria mineira, onde nós vamos tomar o café da manhã. Aí dentro, aquela rua ali é a Avenida Nilo Peçanha. E o Centrão se espalha aí por esse aglomerado de ruas, né? Aqui. Vamos entrar na leiteria mineira. Olha só, parece que a gente volta no século passado, né? Aqui o meu... Eu vou comer uma torrada Petrópolis, um café com leite, um suco de laranja. E agora eu quero bater o papo com o nosso amigo, que trabalha aqui nada mais, nada menos, há quantos anos? 60 anos. 60? Olha, ele trabalha há 60 anos. E ele fala o seguinte, ele foi matéria do jornal O Globo. O senhor foi matéria do Globo há que dia? Essa semana? Não, foi no sábado dia 24, 25. Foi no sábado depois do dia 26. 26 de agosto, né? É o seu José, não é o seu José? O seu José completou 60 anos atendendo aqui na tradicionalíssima leiteria mineira no centro da cidade. Conta um pouquinho dessa história aí, seu José. Quais são as personalidades que o senhor já atendeu aqui? Eu servi o... Fernandes... 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 Não, não, não. José Salamago, que é o maior escritor da língua portuguesa. José Salamago, claro. O senhor Salamago. Muitas personalidades. Muitas personalidades, né? O Frank Sinatra também servi ele. Nós fomos lá no... O senhor José, assim, a prática dele, há mais de 60 anos, ele é garçom e fala o seguinte. Não vou me aposentar. A matéria que ele falou para o pessoal do Jornal Globo é me aposentar para quê? Para morrer? Eu concordo com ele, porque eu também continuo trabalhando. Eu já estou aposentado, mas eu continuo trabalhando também. Eu não paro, não. E aqui, pessoal, olha aqui o mural da... Sr. José, muito obrigado aí pelas... Nada, até... Fica jovem. Eu já vou mandar esse... Não vou sepô, senhor. Ah, ele vai mandar... Ele vai mandar para a gente a matéria na qual ele apareceu no Jornal Globo. Eu vou publicar aí para vocês. É, deixa eu ver. Tem que procurar aí que tem muitas coisas aqui. Ele está procurando a matéria. Ele vai me enviar a foto da matéria e eu vou colocar aí para a gente... Aqui, ó. É o senhor? Olha só aí, novinho, hein, Sr. José? Agora vou mandar... Agora vou mostrar... A reportagem. Aqui, a reportagem está aqui, pessoal. Aí, Jornal Globo. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó. O garçom... O garçom do século. É isso aí, Sr. José, nosso amigo. Eu agradeço o senhor profundamente pelas palavras. E se inscreva no canal para ver essa matéria aqui da leiteria mineira. Tá? Posso dar uma voltinha aqui dentro? Pode, pode. Aqui, pessoal, então... A leiteria mineira parece que a gente está no século passado. Muito legal. Tradicionalíssimo aqui no Rio de Janeiro. E agora eu vou tomar meu café da manhã. E aqui, aqui tem, nessa parede aqui, ó. Várias referências. Que já foram publicadas sobre a leiteria mineira. Isso aqui foi do jornal O Dia. Foi publicado no dia 24 de outubro de 2014. História preservada no centro. Lanches rápidos. Vida que segue. Jornal do Brasil. 89. Essa matéria aí, ó. Essa aqui é de 91. O velho charme das confeitarias. Leiteria, 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 leiterias pingadas no centro da cidade. Esse aqui é de 98. Depois do leilão dos móveis, a restréia da velha casa. Interessante, né, minha gente? Olha aqui que interessante. Essa aqui diz que o professor Sumer Negrão é servido há 35 anos por Cristiano. Ou seja, esse cliente aqui é servido há 35 anos por esse garçom. Que coisa, não? Clientela da Utoque Especial. Diploma de reconhecimento. Vamos ver mais aqui. Tem mais fotos aqui. Interessante pra caramba. Eu me amarro nisso. Eu me amarro nisso. Deve ser os donos, né? É isso aí, minha gente. Esse nosso amigo aqui trabalha há 25 anos. Ele só trabalha há 25 anos aqui, né? 27 anos. 27 anos. Acho que muitos aí que assistem o canal não têm 27 anos, né? É a época... Qual o número do senhor? Matias. Ó, o seu Matias. Então, se vocês estiverem aqui na Leiteria Mineira, tem o seu José. 60 anos na Leiteria Mineira. Seu Matias. Muito legal. Aqui a gente volta no passado. Então, terminei o café da manhã aqui na Leiteria Mineira. E os garçons, todos eles, gente finíssima. Bati um papão com eles depois, fora aí da... Fora aí da gravação. Acho que ganhei mais três inscritos. O seu José e mais dois amigos que estavam lá. E é isso. E eu vou encerrando esse vídeo da Leiteria Mineira. Aqui da Rua da Ajuda. E nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou aí da Leiteria Mineira, quando estiver aqui no Rio de Janeiro, venha tomar o seu café da manhã ou venha almoçar nesse tradicional restaurante aqui do centro do Rio. Valeu? Um abraço, pessoal. Ah, deixa eu só... Tem que informar, né? Tem não, né? Eu gosto de informar o dia. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023. São... São... 9 horas e 52 minutos. Um abraço. Tchau, tchau.